O que é o Júlio? Tu acha que ia mandar uma mensagem pra rádio lá pra um dia? Tu acha que ela tá vinda? Ah, eu... É aí que... eu acho que sim, que ela tá. Manda, quem sabe. Então, mandar, então. Uma excelente noite pra você de terça-feira. Bruno, do Morro do Céu, manda um recado aí para a sua borboletinha de Cotiporã. Eu só quero poder sonhar quando a chuva terminar todos os momentos que o dia vamos passar. Oitenta e nove faltas em todo ano. Quarenta e dois. O ano passado a gente tem que ter feito. Quantas? Oitenta e nove. Quantos pontos te faltam? Quinze pra sessenta? Então, tu tem que tirar esses quinze pontos que te faltam. Passou, passou. Rodou, rodou. Pronto. Você tava afim? Ou não? E a tua amada? Que amada? Não tem uma amada? Não tem uma tua guria? Não, vá. Tu tá escondendo pra mim, tu tá escondendo. Tá certo, Bruno. Tem que fazer as coisas seguras, ó. Sempre usar o freio. Mas eu não ficava nervoso com a gente, tu ficava nervoso com a Anaconda. Eu no colégio, meu Deus, se eu li apri, ele não era jovem, era o cabelo de pessoa. Olha como que é, velho. Tá, louco. É uma coisa impressionante. Cara que fez, louco. Ó, cara que fez. Dá, pode dar os parabéns. Perdi, ó. Vai, tomano. Vai! 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 É o moceio, não é o recoro? Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Legenda Adriana Zanotto